Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal E hoje é um vídeo bem rápido aí, hoje era pra ter postado um vídeo do Matheus Só que não deu lá certo o vídeo dele e ele vai ter que refazer por isso amanhã vai ter dois vídeos dele Provavelmente ensinando aí como você sair bem no labirinto E também uma evolução de um monstro aí do nível 1 ao nível 1 máximo Neste vídeo eu vou... o que é isso? Nossa cara, o que que tá acontecendo? Desde hoje cedo meu monstro elegante tá assim galera Recarregando assim toda hora O seu também tá assim? Deixe aí nos comentários pra eu saber Eu acho que o problema aqui é na minha internet Mas o seu também tá assim? Se tiver, beleza, deixei aí nos comentários Mas tomara que isso não seja nada E hoje nesse vídeo eu vou mostrar aí como tá meu progresso no labirinto Eu tô... nesse labirinto eu vou tentar ganhar aí o... O Groed Dragon que pra quem não sabe vai ser o monstro surpresa do labirinto Ele vai aparecer aí no meio do labirinto Surpresa, surpresa mesmo Nós não sabemos de quanto vai precisar pra ganhar ele Nem de mais nada E também vou querer o Ivaranai Também vou querer o Pecado da Preguiça Que é o Pigredo E... a Lixa São os meus... o que eu quero aí Depois eu vou fazer uma soma de quantas moedas eu preciso pra ganhar os que eu quero E olha que massa Eu consegui terminar O Guardião das Runas Já desbloqueei ele agora Já fiz o Cabra Cabeça Eu posso ativar quando eu quiser Vou ativar... vou ativar ele pela primeira vez junto com todos vocês Na guerra aí Quando tiver uma guerra meio difícil eu ativo eles junto com todos vocês Vou mostrar aqui meu progresso no labirinto dos sete pecados mortais Que pra mim deveria ser capitais Tô aí com 149 moedas de labirinto Eu tô ruim pra falar a verdade Já era pra eu estar com mais de mil moedas Se eu quisesse ganhar Pelo menos... Ahn... Só não ganhar esses dois últimos Eu acho Eu já deveria estar com mais de mil Mas com as dicas de amanhã Que o Matheus vai postar aí no canal Vai me ajudar bastante Eu sei que vai ajudar vocês também Então fiquem ligados Porque amanhã tem... Ensinando aí como ganhar bastante moedas no labirinto Já ativem o sininho Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E deixe o like É... Então eu tô com 149 moedas É... Pra quem não sabe O Pigredo Ele é desbloqueado Quando você mexer É a Evaranai se eu não me engano Ou é a Evaranai Ou é a Lixa É um dos dois Ai desculpa Tô brincando Mas eu acho que é Evaranai É... Vou olhar no mapa depois Mas eu acho que é Evaranai É... Pessoal como vocês estão vendo Eu tô com 321 joias Eu tô vendo aí O que que eu vou comprar Com essas 321 joias Mas por enquanto Eu deixo por vocês Deixem aí nos comentários É... Dicas do que eu compro Com essas 321 joias Ou se eu junto mais Pra comprar muitas runas X De uma vez só E equipar nos meus monstros É... Por conta de vocês Pra quem não sabe Tá tendo célula aqui no vídeo Eu já assisti todas Já ganhei todas Então vão lá Já conclui aqui A masmorra de sobrevivência Do monstro Tá 76% Célula não E comida não Então pessoal Vai ser um vídeo Meio indecente aí Mas amanhã Tem dois pra compensar Então Falou e até o próximo vídeo Tchau